Oferecimento, Centro de Especialidades Veterinárias, SEV Brasília. Olá, hoje eu recebo o lutador de MMA, Igor Pacato. Olá Igor, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela sua participação. É um prazer estar aqui hoje. Bom, para começar eu gostaria que você falasse como que você começou a lutar. Bem, eu sempre gostei de luta, desde criança, né? Desde os meus 5, 6 anos, que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de assistir filmes sobre artes marciais. E fiz diversas modalidades quando criança, Karatê, Taekwondo, Judo. Só que eu nunca me estabeleci em nenhuma, assim, nunca dei continuidade, né? E na adolescência, com 15 anos, eu conheci a luta livre. E que desde então que eu conheci, realmente eu me firmei e dei continuidade. Mas eu sempre tive o objetivo de lutar o Vale Tudo, né? Porque em 94 eu assisti o primeiro UFC, com a época com o Royce Grace. Meu tio alugou, eu lembro que a gente alugava fita cassete na locadora para assistir as lutas de Vale Tudo. E eu já, pô, ficava almejando aquilo. Aquilo para mim era uma superação. Várias lutas diferentes, cada um de uma modalidade. Não tinha essa ideia do mix martial arts que tem hoje, né? Cada um de uma modalidade se testando. Tipo o comitê, o grande dragão branco, assim. E eu tinha aquela vontade, sonhava aquilo. Então, com 15 anos, eu comecei a luta livre. Comecei a me animar querendo lutar Vale Tudo, já. E a gente começou a buscar. E desde então, eu continuei treinando. Foi nessa época mesmo que eu comecei, assim. É, e você é o segundo mais velho, né? Da Cerrado MMA. Como é que nasceu esse projeto? Então, a Cerrado foi um projeto do Daniel, do Daniel Evangelista. E ele criou a academia, criou a equipe. E ele é um cara muito visionário em questão de lutas. E ele já viu o nosso trabalho. Porque, na verdade, a gente fazia um trabalho, vem do trabalho da luta livre, né? Eu sou aluno, hoje, do Renato Ferreira, aluno do Marcão, que também era professor do Renato. Foi o meu professor. Depois, o Renato Marcão parou e o Renato continuou dando continuidade. E a gente treinava junto. E o Daniel, vendo a qualidade e a eficiência da nossa arte, dos nossos treinamentos, ele viu a possibilidade de levar aquilo pra Cerrado e acrescentar num jogo de MMA e fortalecer, criar uma equipe muito forte. E como a gente tinha uma amizade, o vínculo foi bom, conseguimos ver que tinha muita coisa em comum. Pensamos da mesma forma, né? Tanto o Daniel quanto o Renato, o pessoal da luta livre, a galera que já estava na Cerrado, que também foi chegando. A gente se identificou, se juntou. E já tinha o Vicente, que estava no MMA já. E aí, eu cheguei também. E a gente deu aquela levantada e todo mundo junto. Começamos a trabalhar e lutar. Você iniciou sua carreira em 2005, só que destacaria as duas lutas no ano de 2014 contra o Adair Aranha, em Manaus, e contra o Geraldo Ferro. Gostaria que você comentasse um pouco mais essas lutas e por que elas te marcaram tanto. É o seguinte, em 2005 eu iniciei minha carreira como profissional. No entanto, em 2008 eu fiz 10 lutas de Vale Tudo. Não era MMA ainda, eu estava migrando para a MMA. Eu acho que a minha última luta foi, já estava sendo considerada MMA, que foi no Capital Fight 1. E depois dessas 10 lutas eu me afastei um pouco. Eu estava terminando a minha faculdade, eu estava tendo algumas questões pessoais e familiares que estavam me impedindo um pouco de treinar. E me afastei para ir em busca de outros projetos, né? Então me afastei completamente da luta mesmo, me afastei completamente. Aí quando foi em 2012, mais ou menos, eu estava aí que eu estava bem infeliz, sentia falta de alguma coisa, porque isso faz parte de mim, né? Faz parte da minha história, da minha essência, lutar, competir, combater, né? E aí em 2012 eu resolvi voltar, voltei para a minha equipe de luta livre, voltei a treinar. Em 2013 eu resolvi voltar a lutar profissionalmente, depois de quase 7 anos parado aí. E lutei, fiz duas lutas, não fui muito bem nas lutas, assim, estava muito fora de ritmo. Assim, não acompanhei a mudança para MMA, né? Mas mesmo assim eu dei continuidade, a gente continuou trabalhando firme. Foi na época que a gente se juntou com a Cerrado, que a gente virou Cerrado, né? Se juntou não, hoje a gente é Cerrado. E quando nos tornamos Cerrado, começamos a trabalhar duro em cima disso. O Daniel me ajudou muito, sempre sob a tutela do Renato Ferreira também. E aí em 2014 a gente veio com tudo. Apareceu a primeira luta que foi contra o Adail. Era uma luta muito dura, luta em Manaus, que é a casa dele. Lutar em Manaus não é bom, não é fácil. Não é um lugar que ninguém gosta de lutar, porque é um lugar complicado para lutar lá. O pessoal lá é muito bom, muito forte. O clima é outro, é como se você estivesse em outros países. O nosso país é um país também continental, né? Então você viaja lá para Manaus, você vê que é um calor absurdo. Tudo atrapalha um pouco. Fora que ele luta em casa e a luta lá é o esporte local. Não tem futebol, não tem outras coisas. Você vai em qualquer padaria, não tem posto de time de futebol. Tem posto do José Aldo, do Ronaldo Jacaré. Isso é bem bacana, eu gostei muito de ter ido para lá. Fui uma semana antes para poder me adaptar ao clima. Fiquei treinando com barata lá. E essa luta era tudo certo para me perder, porque era uma categoria de cima. Não havia adversário para ir, porque essa luta foi procurada aqui em Brasília e em outras equipes. Ninguém queria lutar com ele. E eu estava fazendo nada mesmo. Eu não me preocupo, como eu te falei, eu não me preocupo com o cartel. Eu me preocupo em vencer desafios, em me superar. E aceitei. Cheguei lá, era um cara mais pesado, maior. O cara que tinha acabado de vencer do Crocotar. De vencer o Crocotar, o Edilberto Crocotar, que é um dos maiores nomes aqui do MMA nacional. Hoje não, mas na época era. Tinha vindo um tadou que inclusive participou do UFC. E ele estava com moral alta e todos os fatores que estavam a favor dele. Mas aí ele foi surpreendido e eu venci a luta, com sobras. Venci os três rounds, dominei, venci por decisão unânime. O que é muito difícil, vencer na casa dos outros em Manaus. E aquilo me levou a uma popularidade, um reconhecimento do trabalho muito grande. Em seguida me chamaram para lutar com o Ferro. Tinha acabado de perder o cinturão do Chotô, que era um cara que vinha de uma carreira invicto. E perdeu para o Ronis Torres, que é um dos melhores. Recentemente você virou que não está em uma boa fase. Hoje ele está em outra fase. Daí então ele nunca mais foi o mesmo. Lutamos e também foi a luta que todo mundo apostava no Geraldo Ferro. E eu surpreendi e venci também com sobras. Foi muito bom o ano de 2014. E no seu caso você também é policial civil. Como que você concilia essas duas atividades? Eu sou agente de polícia civil. Eu trabalho, exerço minhas atividades na divisão de operações especiais. Eu sou operador especial. E assim, eu amo o que eu faço. Eu amo lutar e amo também a minha carreira como policial. É uma paixão. E eu tento dividir da melhor forma possível. Acaba que eu não tenho muito tempo. Porque quando eu não estou trabalhando, eu estou treinando. A vida de atleta não é fácil. É dois, três treinos por dia. Eu tenho meu plantão, trabalho em regime de plantão. Minha dedicação é total lá também. E a gente vai tentando se equilibrar. Não sobra muito tempo para o lazer, mas a gente vai dando jeito. Então a hora que eu não estou treinando, eu estou trabalhando. Imagina. Ou estou com a minha família. Imagina. Eu pude acompanhar a sua luta no Aspera FC, que ocorreu no último dia 8 de outubro. E a sua luta foi polêmica. Teve um problema com a questão da arbitragem. O que você tem para falar dessa luta? Cara, essa luta me deixou bem chateado. Por um lado eu fiquei muito chateado, mas por outro eu venci aquela luta. Eu dominei completamente, como todo mundo viu ali. No entanto, uma falha, não sei de quem, colocaram não só da árbitra, mas também de quem colocou ela lá. Colocaram uma árbitra central lá, uma juíza, chama de juíza, que pelo visto não tinha experiência nenhuma em luta. Se assustou, se desesperou quando viu sangue. Eu tive um corte, que foi o momento que eu derrubei meu adversário. O Leig jogou a cabeça, depois jogou um cotovelo e acabou me cortando, mas até aí tudo bem. Mas era só um pequeno sangramento. O sangro era uma quantidade grande assim, mas era um pequeno corte, na verdade. E não me atrapalhou em nada. E essa juíza ficou desesperada, querendo falar a luta. O primeiro round acabou, trouxeram a equipe médica. A equipe médica analisou, viu que não havia nenhum risco ao meu globo ocular, porque era o corte no supercílio. Mas não tinha nenhum risco à minha integridade física. E como o John MacArthur falava, o primeiro árbitro do UFC que até hoje apita lá, o sangue é só colorido. Você não pode se surpreender nem se assustar. Esse esporte é MMA. MMA é um esporte contundente, não violento, mas contundente. E a gente vai sabendo dessas consequências. Se vai se cortar, se vai sangrar. Isso não pode me fazer parar. Senão, pô, toda luta vai ser uma questão de sorte. Entrou, sangrou, tira, para. Não, tem que haver um domínio, tem que haver um risco à integridade. Aí tudo bem, eu até entenderia. A médica atendeu, não viu o risco, continuamos a luta no segundo round. E no segundo round a gente estava lá, acabamos indo para o chão também. Eu dominei a luta em pé, dei uma queda nele. Estava dominando por cima, até o momento que eu percebi que estava me incomodando uma coisa na minha testa. Quando eu vi ele estava com o dedo dentro do meu corte. E o corte já tinha parado de sangrar, porque tinham colocado uma mistura com vasilhão lá, que estava segurando bem o sangramento, pô, no corte ser pequeno. Só que nessa hora o corte abriu mais, e a proteção saiu e voltou a sangrar muito. E eu me desestabilizei um pouco ali naquela momento de distração. Ele tirou o dedo, me raspou, e a gente se desvencilhou ali, ele tentou atacar, não conseguiu, passou para a minha lateral, já tinha parado, ele não estava mais executando nada, a gente estava parado. A juíza pegou e encerrou a luta, de forma que surpreendeu todo mundo, ninguém esperava aquilo. Foi uma coisa assim, foi tipo assim, amador demais da parte dela. Num card principal, uma luta, qual o principal de um evento daquele porte, o Aspera hoje está entre os maiores eventos do mundo. 45ª edição, inclusive. É, 45ª edição, então já é um evento que já tem várias edições, e ela fazer aquilo assim, é terrível, porque prejudica a gente de diversas formas, né? Eu não vou nem questionar aqui, levar em consideração a atitude ética ou não do meu adversário de ter enfiado o dedo no meu olho, que para mim foi antiético completamente, mas sei lá, o que passou na cabeça dele, o desespero que ele estava. Porque a luta estava muito ruim para ele, né? Então, mas ela, pô, parar por causa disso, isso não existe, assim, ela me prejudicou demais, tanto que a gente cai em vista do meu dinheiro, do meu tempo, em treinamento, em dedicação, financeiramente. E essa luta, essa luta, ela vai ser validada? Vai haver uma revanche? Então, tendo em vista essa questão, o erro grosseiro que foi ele naquele momento, e a injustiça de todo mundo ali, o público inteiro, inclusive até a torcida dele, eu acho que se decepcionou, ficou chateado com ela, o brigadeiro, que é o dono do evento, que é o idealizador e o presidente do evento, naquele momento, assim, antes de eu sair do queijo, antes de ser dado o resultado, ele já se manifestou, foi ao queijo e determinou que houvesse, falou que haveria essa luta novamente em dezembro. Então, se houver, e eu acredito que vai haver, né, que a segunda palavra dele vai ter, em dezembro vai ter essa luta aqui, para a Cata e Akson novamente, que vai ser um show, né, que essa luta foi muito boa, foi uma luta muito movimentada, muito boa, sim, foi uma luta bem emocionante, mas foi encerrada prematuramente de forma errônea, né, e a gente pagou, e espero que tenha. E quanto ao resultado, nós vamos tentar interpor, vamos tentar não, colocaremos, entraremos com recurso na CNA, Comissão Nacional de Arbitragem, né, para que seja considerado sem resultado. O que para mim também é ruim, porque eu ia ganhar aquela luta, então me atrapalha de qualquer forma, então não quero prejudicar ninguém, mas vai me atrapalhar, eu já saí prejudicado dessa história, né. Eu quero amenizar, o justo seria voltar e a luta continuar, e deixar de jeitoável e eu iria vencer, isso aí ia acontecer, isso era fato, aquele dia era meu. Então eu vou treinar bastante para a próxima luta, que eu quero essa revanche, eu quero muito lutar novamente com o Axon, e vou torcer para que esse recurso seja avaliado de forma justa e correta, né, que ocorre até que seja considerado sem resultado a sua luta. E quais são os seus próximos desafios? Então, o próximo desafio, como eu falei, vai ser esse, o meu foco agora é essa revanche, e me preparar para lutar, eu quero vir com tudo no circuito, eu estou muito bem preparado, eu quero destacar o trabalho que eu tenho feito com a clínica endócrine, o endocrinologista do Dr. Gisélio, com o meu nutricionista, o André, e os meus preparadores, o meu preparador físico, o Léo Pinheiro, que também é meu coach, que treinamos juntos, treinamos kickbox, parte de trocação juntos, MMA também, com o Renato, com o Daniel, hoje eu me sinto na melhor fase da minha vida como atleta, eu estou conseguindo mixar a parte de física, mental e espiritual muito bem, está tudo muito bom, está tudo fluindo muito bem, então eu estou em uma fase que eu quero aproveitar para lutar quantas vezes for possível, não de forma maluca também, que eu não posso correr o risco de me machucar por imprudência, por excesso, mas eu quero aproveitar bastante agora, que pega os maiores eventos do MMA nacional, e quem sabe a gente consegue uma luta fora, né? Obrigado pela sua participação, nós ficamos por aqui, obrigado pela companhia, e até o próximo programa. Lembrando que no próximo programa, nós vamos receber os lutadores de MMA, Ricardo Saldanha, João Pedro Saldanha, e Vicente Loke. Até a próxima.